A CIDADE NO BRASIL Sobre como nós estamos hoje no CERPRO Com a utilização do software livre Com as nossas parcerias Como é que a gente está lidando Com a utilização do software livre São só alguns exemplos Não contempla todo o universo de aplicações De soluções que nós estamos trabalhando no CERPRO Mas são aqueles que a gente acha Que tem como Trabalhar junto com as comunidades Com mais parceiros Parceiros institucionais E pessoas Para o mundo do software livre Toda a ideia Que a gente tem discutido É a questão do conhecimento Compartilhado Nós temos insistido Num debate Que vai além Da questão tecnológica em si Porque a questão da tecnológica A gente pode estar comparando Soluções e dizer Que ora um faz uma coisa Ora outro faz Produtos comerciais Produtos do software proprietário Eles podem ter algum momento Que fazem alguma aplicação Que é diferente do produto software aberto Software livre E da mesma forma Pro outro lado A questão não é essa Porque se a gente ficar só comparando É como se nós fôssemos No supermercado E fôssemos escolher Qual o produto que eu vou adquirir E aí é claro Nós lidamos muito Com a lógica do software livre Dizendo Não, mas o software livre É gratuito Então Ele pode ser Inferior Porque é gratuito E a questão não é essa O software livre Ele tem uma Uma ideia Tem uma filosofia Que é diferente Do software proprietário Portanto nós não devemos Ficar só comparando Situações já concretizadas De soluções de software O software proprietário É aquele que eu vou depender De uma indústria Pro seu processo evolutivo Então Evidentemente Que nesse caso Eu tenho que saber Se o que eu vou investir Se o que eu vou gastar Está compensado Com as soluções Que ele vai me entregar O software livre Eu não tenho que pensar Se o que está feito Ele já é compensador Eu tenho que pensar Se eu posso continuar evoluindo Se eu tenho condições E evoluir E por isso que não basta Ser software gratuito Ele tem que ter condições De ser aberto Ele tem que ser livre Eu tenho que ter acesso Aos códigos Eu tenho que ter a possibilidade De crescer junto com ele Isso não é uma coisa Que está ligada Só ao mundo do software Eu coloquei aqui Um exemplo De uma outra indústria Da indústria aeronáutica Qual é a grande diferença Que aconteceu No início do século Entre o avião Dos irmãos Wright Que voou antes Dos Santos Dumont E o avião Dos Santos Dumont O avião dos irmãos Wright Tinha um interesse específico Que era de vender Um produto para o mercado Então ele tinha que vender Uma patente Ele queria vender A patente Para a indústria Normalmente O objetivo dele Naquele momento Era vender para a indústria Bélica Ele queria vender Para os exércitos Para o que se constituiria No futuro Para a indústria Aeronáutica militar É claro que para isso Ele tinha que ter Um produto Que fosse dele Que fosse fechado E ele buscou E eles buscaram Desenvolver uma tecnologia Que fosse exclusivamente deles Isso a gente constitui Através de patentes A gente consegue Se apropriar De uma inteligência Quando a gente Faz a patente Dessa inteligência Eles passaram Dez anos Para descobrir algo Que fizesse Uma aeronave Voar Impulsionada Por motor E tivesse Estabilidade Porque os planadores Já existiam Os balões Já existiam Que eram dirigíveis Mas quando se colocava Motor e planador Não se tinha Estabilidade Não se conseguia Fazer as curvas De forma estável E eles então Passaram dez anos Pesquisando Como é que esses planadores Impulsionados por motor Poderiam ter estabilidade De alguma coisa Que fosse exclusivamente deles E que eles pudessem E que eles pudessem então Com isso Ao patentear Vender essa exclusividade E levaram dez anos E levaram dez anos para isso De mil oitocentos e noventa e três Até mil novecentos e três E registraram essa patente Tanto no registro de patentes De Nova York Quanto no registro de patentes De Londres Bom, o governo francês Foi muito preocupado Com ter que pagar patentes Para isso Chamou então Um inventor da época Que fazia e usava Os seus experimentos Sozinho E propôs a ele Que fizesse Uma solução Que não obrigasse O governo francês A pagar patentes Para os inventores Norte-americanos Esse cidadão Foi o Santos Dumont Que foi convocado Não era o projeto dele Do mais pesado que o ar Foi convocado em 1905 A suplantar Uma patente Registrada em 1903 E o Santos Dumont Não teve essa preocupação De vender patentes Ele aceitou só O desafio de fazer O mais pesado que o ar Voar com motor Ser impulsionado com motor E ter estabilidade Totalmente despreocupado com isso Juntou os conhecimentos Que existiam na época Compartilhou conhecimento Ao compartilhar conhecimento Ele não levou 10 anos Para chegar a sua solução Ele levou um ano Para chegar a sua solução Que foi o 14 Bis Isso em 1906 Em 1907 O Santos Dumont Aperfeiçoou A sua invenção E criou O Demoazel O Demoazel Então foi o primeiro avião Estável Que aquele pequenininho Lá em cima Que voava com perfeição Decolava de qualquer lugar E não tinha então Nenhuma Nenhuma restrição De uso de tecnologias Possíveis na época Os irmãos White Para fazer curvas Eles patentearam Um negócio chamado Torção de asas As asas se torciam todas Para fazer as curvas E o Santos Dumont Usou Os ailerons Que ele já usava Nos balões E era uma invenção francesa Em 1907 Ele criou O 14 Bis O Demoazel Em 1909 O governo francês Chamou então Ele para dizer Então agora Vamos registrar Essa patente Em nome do governo francês E o Santos Dumont Se deu conta Que ele não tinha Se preocupado Com patentes Não era o tema dele E de mais a mais Ele era um brasileiro Porque queria fazer Esse registro de patentes Na França E fez a divulgação Em todas as revistas técnicas Da época Especialmente a revista De engenharia aeronáutica De Paris Ele publicou As especificações Do Demoazel E escreveu embaixo É possível copiar É possível alterar Mas ninguém pode Patentear em seu nome Portanto ele fez A primeira licença GPL Da indústria aeronáutica Foi construída Pelo Santos Dumont E isso demonstra O quanto é potente Quando a gente Compartilha Conhecimento Então não é uma coisa Especificamente Da nossa Da nossa indústria Ele publicou Publicou todas as Prestações Quem quiser Construir uma aeronave Como o Demoazel Ele pode pegar Todas as prestações E construir E ele publicou Isso em 1909 Vários outros exemplos De...